Pudim prático, econômico e rápido de fazer. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, para vocês que gostam de sobremesa prática e rápida, hoje eu vou estar preparando um pudim. Pudim, ó, pó para pudim sabor baunilha artificial. Compra em qualquer supermercado ou em casas que vende produtos para doce. Esse pudim em pó é muito fácil de preparar. Vocês vão estar economizando gás, tempo e dinheiro. Um pacotinho desse aqui, ó, não é muito caro, dependendo de cidade, né, e de supermercado. E é muito fácil de preparar. O que a gente vai precisar para fazer esse pudim em pó? 500 ml de leite, pede 4 colheres de açúcar, mas eu vou colocar só 3, porque o meu leite em pó, ele já, o leite em pó geralmente já é um pouco meio adocicado. Vocês podem estar fazendo só a caldinha na hora. Eu sempre guardo minhas caldas, ó, congeladas, preparadas já para isso, ó, para facilitar a minha vida. E eu já tenho receita no canal explicando para vocês como vocês podem fazer calda para durar anos no congelador. Essa calda aqui, ó, calda de banana com maracujá, ó, é uma delícia. Aí aqui a minha calda já está pronta. Vou usar essa forminha aqui, ó, de coração, especialmente para vocês. E agora eu vou colocar aqui na panela o açúcar. Vou abrir aqui, ó, o meu pacotinho de pó para pudim. Muito fácil de fazer. Às vezes a gente está com uma correria aí doida para comer uma sobremesa. Gente, isso aqui é pronto muito rápido. Não tem aquele negócio de ficar o tempo todo no forno para ficar pronto o seu pudim. Sempre lave a sua embalagem, faça um paninho sempre antes de você estar fazendo isso aqui, ó, até para guardar, tá? E já vou colocar aqui também, ó, um pouquinho de baunilha, porque a baunilha que vem nela não dá tanto sabor. Então eu vou colocar... Uma colher de baunilha. Vou estar adicionando o leite e vou dissolver aqui bem antes de ligar o fogo. O importante é fazer isso daqui para não embolar a sua sobremesa, tá? Para não ficar... Para ela ficar bem lisinha. Bom, meus amores, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos. Continue compartilhando, ajude meu canal a crescer. Vou ficar muito grata e feliz. Muito obrigada a todos vocês de coração. Fico muito grata, com carinho, atenção e os comentários de todos vocês. Depois de dissolver bem, vou ligar o fogo. O fogo no médio, tá? E vou estar colocando o restante do leite. E agora vou ficar mexendo até cozinhar e engrossar o nosso pudim sabor baunilha. Meus amores, lembrando para vocês também que vocês encontram de vários sabores no supermercado. Morango, chocolate, coco, baunilha e também tem um de sabor creme que é uma delícia. Não se esqueça de deixar os comentários de vocês, o que vocês acharam. E se vocês gostam desse tipo de sobremesa prática e rápida, econômica, porque economiza bastante gás. Muito gás que é pudim, demora muito tempo para ficar pronto. Gente, e gás está cada vez mais caro. Agora aqui o importante, depois que levantar a fervura, deixar por mais 5 minutinhos para cozinhar bem o amido de milho que contém no pó para pudim. A consistência, olha. Cheirinho delicioso de baunilha. Hum, está dando água na boca. E com essa calda aqui, hum, tudo de bom. O tempinho está frio, está pedindo uma sobremesa e uma sopinha. Eu vou preparar uma sopa hoje de sobremesa, esse pudim. Desliguei o fogo. Assim que eu desligo o fogo, eu vou colocar aqui, ó, a minha calda aqui no fundo, tá? Para na hora de tirar, não agarrar. Então, eu quero com bastante caldinha. E eu venho com o meu pudim e coloco aqui. Vou levar para o freezer durante 5 minutinhos, que aí vai gelar muito rápido. Se não quiserem fazer assim, dessa forma rápida, deixa na geladeira. Deixa esfriar, tá? O importante é deixar esfriar para depois colocar na geladeira. Para esfriar rápido, coloque o potinho dentro de uma água gelada. Que aí vai esfriar rápido e depois vocês deixam na geladeira por uma hora. Amores, colocando no freezer para ficar pronto mais rápido, tem que tomar só o cuidado de não congelar. Preste atenção que fica pronto em 5 a 7 minutinhos. Aqui o meu já ficou pronto. Olha como é fácil de desenformar. Ficou lindo e maravilhoso. Eu super indico a fazer esse pudim em pó. Que é prático e rápido e econômico. Além de economizar muito gás, você economiza o seu tempo também. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Kiss Kiss. Bye Bye. E aí E aí Obrigado.